Olá! Seja bem-vindo ao canal, neste tutorial vou te mostrar como instalar o pacote Office da Microsoft 2025 sem qualquer custo, especial e grátis. Mas antes de fazer esta instalação, qualquer tipo de Office que tenha no computador convém desinstalar para não dar algum erro. Vamos lá, sem mais dúvidas, vou minimizar isto, vai ser assim que há a pasta, e aqui neste PC, clica-se no disco Windows, clica-se, vou criar aqui uma nova pasta, o nome MS Office Setup, enter, clica-se. Agora, vá-se ir ao navegador, tem-se de escrever, deve-se, Office com customization tool, da center, logo este, primeiro clica-se, não aparece, autógrafo-se tenho que baixar, aqui diz 32 bytes e 64 bytes, ainda mesmo já selecionou, tenta-te logo, porque o meu computador é 64 bytes. seleciona-se, 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 opção, veste, é esta, exceção, muitas exceções de pormenor aqui, clica-se, deixe-se mais um pouco, o idioma. Se seleciona-se o idioma assim, correcender o sistema operacional, clica-se, vai-se exportar. Se selecionar os termos de contrato e licença, seleciona-se a caixinha, deixe-se exportar. Vou abrir a pastinha, assim aqui, exportar, para aquela pasta que inicialmente eu criei dentro do Windows. Agora tenho que abrir um novo navegador, assim aqui, escreve-se Office Diploma, e, seguente, dolt, da acentas. Este é a seguir, logo primeiro, clica-se. O idioma, vai-se deixar em inglês e faz-se download. Novamente, o mesmo procedimento, abre-se a pasta, recordar. C, Windows, o barco, o barco, a mesma pasta que criamos inicialmente. Ctrl V, agora sim aqui, dois cliques, recordar, assim, aceitar os termos, condições na Microsoft, vou fazer-se assim aqui, e vamos continuar. E aqui, tem-se que ir ao, este PC, Windows C, vou procurar a tal pasta que criei inicialmente, que é esta. Faço OK. Vou fazer aqui as três diferenças. OK. Vou ver se aqui abaixo é a lupa, escreve-se C, M, D. Assim aqui, pode-se clicar o cupão de usar, do lado direito, ou também clicar assim aqui. Agora sim aqui pode-se escrever, C, D, barrinho ao contrário. E dá-se ENTER. Aqui, CD, maiúsculo, espaço, C, minúsculo, dois pontos, barrinho ao contrário, e o nome da pasta que criámos inicialmente. As letras, tal e qual, MS, maiúsculo, Office, o O, maiúsculo, Setup, o S, maiúsculo, e dá-se ENTER. Setup.exe, barra, configure, espaço, configuração, letra maiúsculo, C, .xl, e dá-se ENTER. Se pode ver, o Microsoft já está a instalar o pacote Office. Pronto. Espero ter ajudado. Se ajudei, deixe o vosso like, compartilhe-me. Até à próxima.